Pessoal, quem tiver interesse e precisam de peças para computador, dar aquele upgrade top na balada ou mesmo comprar um computador novo, recomendo aí a Terabyte Shopping. Mano, eu não acabei de perguntar no chat se não teve cal ali. E a gente te colocou na cal e você não entendeu. Vou cantar em branato aqui. Nossa, já cheguei bem. Parabéns. Imagina um susto de madrugada, né? Olha sua puta, sua filha da puta. Para de ficar me ligando, caralho. Mas ligar a cara dela também. Ela tá batido. Mano, eu vou bloquear, cara. Eu vou bloquear vocês, mano. Eu vou bloquear. Nossa, não vai fazer isso. Ó, vai tomar no cu, por favor. Uma puta. Pode eu falar uma coisa pra vocês? Deus tá vendo essa zoeira aí. Fala. Oi. Mano, é isso? Oi. Mas já é. Cara. Eu tô doente, né? Eu só de ver que tu tá um fã doente. Não, a gente fala. Não, fala. A puta da tua mãe. Ah, eu tô procurando um nome sexy pra falar e você me interrompeu. Não, deixa ela falar, mano. Não, deixa ela falar. Nossa, você ficou na minha cara, amor. Nossa. Safatinho, você ficou na minha... Não, cara. Não, não. Não, tá achando que eu sou mulher de tomada de calma na cara? Não, tem que falar umas verdades com essa moça, peraí. Eu vou sair de braço. Vou sair de braço. Nossa, mano. Que loura na minha cara que é a moça. Isso é moça. Vou dar para a merda. Lê, lê o que aconteceu. Coloquei uma carta numa velha garrafa, mais uma carta de insolidão. Coloquei uma carta, um pedido da alma, salve meu coração. Essas areias que sujam meus pés, esse é meu chão, mais uma vez. Há muitas luas que eu não sei de tão só, de tão só. Será que ao menos um navio vou ver alguma cirização? Alguém a rir. Eu. Que bom. Meu Deus, peraí. Peraí, deixa eu rir. Alguém a rir. Eu distraí, eu distraí. Alguém a rir. Eu. Devolvou o amor. Porra, lá. Essa vai fazer o de gravação. Alguém a rir. Eu. Devolvou o amor que você tirou de mim no fim. Yeah, yeah. Tananana. Tananana. Alguém a rir. Eu, caramba. Escutou? Tem mangro do sol e a perda tem que mover. Vamos lá. Tananana. Primeira nota. Cinco notas. Qual é a música? Não consegui identificar? Não. Cinco notas, caramba. Ih, cara. Ela erra todas as notas. Eu tô falando certo. Dei cinco notas. Vocês não souberam? Não. Toca direito aí, vai. É. Ah, tá ralado. Uh, 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 uh. Eu vou tocar ela, então. Passa certo. E aí, Brana? Tchau. Vai tomar no cuinho. Essa vez. Mano, é tão fácil. Não, cinco notas, às vezes não sabia. Tá, vou dar uma canja. Seis notas. Seis notas. Vamos lá, de volta. Um, dois, três. Vamos lá. Lúcia, a Dayana gosta? Aham. Você adora. Inglês ou português? Não, português. Eu adoro, adoro ouvir cantação. Ah, então é crete, irmão. Não é crete. Caralho, é crete, irmão. Ué, eu gosto quando você toca a Gretchen louca e dá gravinho. Não, mas você adora também quando tocando a música. Tu, é, Jota Quest? Não, mano. Puta que... Mano, qual é? Não, eu vou cantar. É, parecia, né, Jota Quest? É por causa da batida. Vocês não sabem, então eu vou cantar. Pablo, Pablo, viado, canta essa música. Qual é a música, Pablo? Qual é a música, Pablo? Eu queria te sentir. Já não pude esquecer. Pararara, foi bom sonhar com você, com você. Vamos lá. O que é esse microfone aqui? Ele imita o que você dizer. Você fala, ele imita. Alô? Tem que ligar o microfone. Tem que estar mexendo ali o microfoninho. E aí você fala, ele vai repetir. Oi? Nossa, né? Aquela cã não consegue fazer um negócio simples. Oi, 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 oi. Nossa, né? Te quero, novinho. Ele vai imitar tudo. Eu tenho certeza que se o celular caguei no pé e fosse pra Joinville, ela arrumava um namorado pra assim. Por que é? Porque lá é a cidade da putaria. Ah, é? Sim, você não sabia? Mas você não quer me convidar, não? Ah, ela não convida a gente, né? Solange. Solange. Ela é fanfarrona. O que que eu fui? O que que eu fiz, eu fanfarraria? Esse é o problema, você não fez. Você não fez nada. O que que eu, o que que eu era pra ter feito? Fala pra ela, Laca. Fala pra ela. Muito chateada. Muito chateada. Fala pra ela, Laca. Pô. O que? Fala, cacete. Não, não é cacete. O que eu quero falar? Hum. Eu tô contando pra ela, tô falando pra ela que se ela fosse pra tua cidade, ela arrumava um namorado facinho. Aí ela perguntou por quê? Eu falei, porque é a cidade da putaria. Entendeu? Se fosse assim, então eu já tava namorando. E eu tô na universidade. Olha, eu só não vou desligar essa cal, porque eu já tô deitada. Nossa, não sei se fica um tipo doce aí. Lógico, tudo meu é doce. Hum, é, até o, né? Até o, né? Não vou nem falar, né? Dona Solange, como que é isso? Você está conversando agora. Hora dessa, né? Quatro. Ah, e você tá digitando o que aí, Dona Solange? Meu hip-tá-fiú. Tô conversando comigo, caramba. Tô conversando. Tato, você. Gente, mas não é nada. Não é peguei. Pede, não é nada. Não é peguei. Não, tô despegando que você vai dormir. Você não vai dormir. Você não pega. Tá fazendo sentido. Tudo faz sentido na minha vida agora. Agora tudo faz sentido. Agora meus olhos se abençam. É por isso, é por isso que eu tô sem emprego. É por isso. Agora tudo faz sentido. Deixa eu falar uma coisa pra você lá. Agora meus olhos se abrem. Mano, vão se foder vocês, cara. Eu quero glorificar de pé a igreja. Oh! É glorificar de pé a igreja. Eu tô discutindo porque eu tenho um amigo que fala que as mulheres não são inteligentes porque os homens eles são objetivos e pensam diretamente e as mulheres rodeiam demais. Então eu tô discutindo com ele que ele está sendo machista. Põe ele na caua. É, coloca aí. A gente vai... Mas eu vou botar ele no lugar dele. Sim, vamos mostrar pra ele a quem ele pensa. Eu também acho que eu acho que eu devia tocar essa música. Ô, Sol, coloca a música aí que a gente vai ouvir. Nossa, ela nem dá bola porque a gente fala muito. Você quer ver ela escutar? Você quer ver ela escutar? Quer ver ela prestar atenção? Eu sou manja uma filha da puta arrombada, cara. Mensagem off da Solange. Repita, Laca. Eu sou manja uma filha da puta arrombada, cara. Repita, Laca. Eu sou manja uma filha da puta arrombada, cara. É, mano. Como que pode, mano? Nossa, mano. Ela não dá bola porque a gente fala, cara. Qual o nome dessa música lá? Eu tô discutindo, cara. Ele é machista? Tu quer que eu deixe o cara passar impune? Mano, eu quero. Fala pra ele. Fala pra ele. Eu tô com o cu dele. Fala pra ele. Fala pra ele assim. E hoje, novamente, eu vou ter na faculdade de uns três buzinando. Cara, eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Ah, cara, é mano do povo buzina, eu mexo com vocês. Eu me sinto. Cara, não é gostoso isso. Mexe porque mexe. É idiotice, entendeu? Não quer dizer que você é gostoso. Não é? Não quer dizer que eles mexem. Não quer dizer que todo esse tempo eles me iludiram? Quer dizer que eu fui enganada todo esse tempo? Então quer dizer que eu fui enganada pelos pedreiros? Os pedreiros estavam botando pra mim? Eles estavam mentindo pra mim? Eu achei que eles gostavam, então eles estavam mentindo. Que merda de pessoa que eu sou, que é tão pedreiro que nunca me conhece. Tô me enganando? Ah, meu Deus do céu. Vou ligar pra mim. Meu tweet, dai. Meu tweet, dai. Que confato, mano. Meu tweet, dai. Ô, Solange, por que que você foi falar a verdade pra gente assim? Deixa eu ver. Ô, Laca, eu vou... A verdade vai pra caralho, velho. Sim, Laca, você foi enganada pelos pedreiros e universitários que dizem assim. Nossa, meu Deus. Pelos pedreiros, caminhoneiros, frentista de posto, tudo esse povo me enganou. Todos eles? Todos? Aham. Todos. Nossa, cara, então era tudo mentira o que ele estava falando. Pega o meu telefone, que eu vou ligar pro psicopata. Não, chama o psicopata aqui agora. Ah, meu, que triste isso. Nossa, Solange, por que você chegou a verdade na cara dela? Nossa, eu fui enganada esse tempo todo. A verdade. A próxima vez que vocês chamarem de gostosa, eu vou falar assim, o que que é seu mentiroso? Você tá mentindo, dai, por quê? Você mentirou? Deixa eu chegar a satisfação com ele. Ô, vê aí, ô, dai. Agora, o psicopata é a melhor saída, viu? Ah, lá que ele me... Nossa, mano. Você aceitou? Ela aceitou assim, agora, o psicopata... Não, mano, mano. Sim, Maca, você foi enganada pelos... Pelos fedeiros e universitários que te buzinam. Nossa, cara. Cara, ela tuitou isso, velho. Todo mundo tá sabendo agora que eu fui enganada pelo mundo. Te hospedeço, tô te enganando. Além dela esfregar a verdade na minha cara... Ela vai lá e conta pra todo mundo, mano, que você... Nossa, gente. A Sona, ele tá vindo, tá deitando aqui no platinho e já tá querendo passar a mão já, safado. Quem? O sono? O sono, cara, meu Deus. Quem? O sono? O gato? É o gato? Não, depende do gato, né? Mano, essa é sua lógica. Nossa, ela é sua lógica de viagem, mano. Como é que é ela tomar? Pegou ar. Pegou ar. Isso, ela pegou ar. Nossa, ela é sua lógica de pegar. É, vocês nunca usaram essa expressão? Não. Não. Rapaz, puta que pariu. Nossa, agora que... Vocês nunca falaram. Ih, pegou ar. Não, eu nunca escutei essa expressão. Hoje foi a primeira vez. Ah, cara. Tá falando sério? Sério, caralho. Sem brincadeira. Mano, sério? Sim, sem brincadeira. Você também, Solange? Não. Não, o que? Não é sério, né? Não. Você nunca ouviu? Ah. Ah. Ih, a Laca dormiu. Oh, Laca, isso não é hora de dormir, não. LACA, não é hora de dormir, não, porra! Puta que pariu, filho! Mano, essa é sua lógica. Tá gravando? Tá gravando? Mano, essa é sua lógica. É, acho que sim. Acho que sim. Se você tá gravando, que eu vou colocar no seu vídeo, mano. Meu Deus do céu. Eu acho que sim, mano. Tá gravando de volta, que eu vou colocar. Você tem me matado o coração, cara. Olha o meu coração. Olha o meu coração, cara. Você esquece que a gente tá conversando e vai dormir, cara. Você sabe que a Solange é troll. Mano, eu não percebi. Eu achei que eu tava conversando ainda. Você sabe que a Solange é troll, mano. Ela percebe que ela precisa ser chata aí, né? Meu Deus do céu. Meu, não faz isso, meu coração não aguenta essas coisas, cara. Você já pensou se eu tenho um treco, Macau? Né, a gente... Eu mando prender essa noite, cara. Se eu acordo, assusto, tenho um treco e morro. Eu mando prender essa noite, não se preocupe. Eu ligo pro 9-2. Manda prender ela. Gente do céu, olha o meu coração. Tá bem com o grito que ela deu, mano. Isso aqui é o quê, velho. Nossa senhora, eu tava... Grito. Grito, grito. Ah, tá. Mas eu compito que ela deu um grito também, cara. Pra Laika. Eu tô me lembrando de um ouvido pra ela. Ah, eu grito. Tá bom. Então, olha Laika, quem manda você dormir? Ah, mas eu não vi que eu dormi, caramba. Ah, eu tenho uma voz muito sexy. Ah, muito demais. Só que... Não mesmo, cara. Tem uma coisa que quase me matou do coração. Nossa, cara. Me deu até uma tremideira, cara. Meu Deus do céu. Não. Não.